Fala pessoal, beleza? Trazendo para vocês mais um vídeo no canal. Galera, e quando eu falo para vocês que Lenovo é uma das marcas que está entregando coisas boas por preços aceitáveis, às vezes o pessoal não entende, desencana, torce o análise porque ela é chinesa, mas hoje você usa Xiaomi e Redmi, Xiaomi, perdão, Huawei, por que não vai usar Lenovo? Galera, no site do Kabum, é claro que se você for, talvez, no site da própria Lenovo você pague mais barato, mas ainda dá para fazer aqui num preço legal à vista ou parcelado. Galera, um notebook de 16GB, 512GB de SSD, 1.73600, lembrando que à vista, infelizmente, esse valor. Não é parcelado. De toda forma, ele está oferecendo aqui tela anti-reflexo, as conexões, Wi-Fi 2X2 AC, a placa de vídeo aires integrada, 42 watts de tela. Sim, ele é basicão na estrutura, na carcaça, não tem o... a carcaça não é metálica, ele não tem teclado retro iluminado. Se você pegar um Wacer Swift, um preço bom, você vai estar levando mais material, mas pelas configurações, a Lenovo está oferecendo algo muito bom. Acho que por R$200,00 a mais, eu já cheguei a trazer aqui no canal um Wacer Swift, um i5, se não me engano, ou era um i7, isso aqui. Mais completo, carcaça metálica, teclado retro iluminado. Procure aí nos nossos vídeos, se eu vou deixar o card, o link na descrição. Em todo caso, para quem está procurando o notebook e tiver o dinheiro à vista, está valendo muito a pena.